Música Olá, bom dia! Hoje às 9h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. Às 11h, recebe o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. E às 3h30 da tarde, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Fechando a agenda desta quarta-feira, a presidenta tem reunião marcada às 5h da tarde com o ministro da Educação, Henrique Paim. E hoje, aqui em Brasília, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e o Comitê Nacional de Refugiados vinculado ao Ministério da Justiça divulgam uma pesquisa sobre a evolução do perfil dos refugiados do Brasil nos últimos quatro anos. E o Ministério da Saúde também anuncia os resultados do monitoramento do atendimento ao consumidor de planos de saúde, além das novas suspensões para os planos que descumprirem os prazos máximos para a realização de consultas, exames e cirurgias. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Música Música